Motivados pela paixão por carros e empreendedorismo, em 2018, 13 empresários de Poços de Caldas montaram uma empresa especializada em restauração completa de fuscas e combis. Eu apaixonado por carro, sempre clássicos Volkswagen, o Nil, Leandro, Thomas e Nicole e cada um dando o seu melhor. E hoje o nosso trabalho 100% restaurado, produto premium, nas melhores prateleiras de todo o mundo, Estados Unidos, Alemanha. E agora nós estamos preservando, resgatando essa história e deixando ela aqui no Brasil. E um trabalho que é muito gratificante por não deixar toda a história parar. A Kombi é um carro icônico, é o veículo mais colecionável no mundo e é muito legal a gente poder fazer parte dessa história. Os veículos chegam aqui nessa situação, sucateados, cobertos de sujeira, tomados por ferrugem. A tarefa é árdua. E requer muito conhecimento, responsabilidade e profissionalismo, combinados com a sensibilidade e o tratamento criterioso em cada detalhe. Assim que a gente recebe o carro, nós fazemos a parte de desmontagem de toda a carroceria, seleciona as peças que vão ser restauradas, depois ele vai para um jato abrasivo de óxido de alumínio, no qual expõe 100% da carroceria do veículo. Então a gente vê ali todo o podre que tem, detalhes de ferrugem e 100% das peças disponíveis no mercado hoje são substituídas dos nossos carros. O que não tem disponível é fabricado de forma artesanal por nós aqui dentro da oficina. Depois entra no processo de funilaria, o acabamento final, vai para a parte de preparação e pintura, depois entra na parte de montagem. Montagem a gente inicia pela parte mecânica, mecânica depois elétrica, finalizou a parte elétrica, vem tapeçaria, vidraçaria e para certificar o veículo realizamos um test drive de mil quilômetros para aferir o veículo. Junto com todo esse conteúdo, acompanha o material complementar nosso, que seria um pendrive registrando com 450 fotos todo o processo de restauração, um fotolivro com 125 fotos profissionais e o honors book, que seria um manual de instruções redigido na versão portuguesa, inglesa e alemão. Essas duas combis já estão vendidas e vão para Curitiba. Essa, com móveis planejados no interior, é modelo camper e esta tem característica mais retrô, dois veículos ricos em detalhes. A pedido dos suíços, a Volkswagen desenvolveu o projeto Sambaluxo, composto por oito janelas de teto, além do teto panorâmico de vinil, para que eles lá na Suíça pudessem passear avistando os Alpes. E foi exatamente isso que a empresa de Poços de Caldas conseguiu reproduzir. Os veículos são comercializados dentro do Brasil, mas principalmente no exterior. Já são cerca de 50 transformados e vendidos pela empresa. Graças a Deus a gente tem um pessoal, uma equipe, um time muito competente para poder chegar nesse resultado final. E por trás disso tudo existe uma série de acessórios que a gente importa, Estados Unidos, Alemanha, para certificar o carro, para o carro ser rico em detalhes e fazer a diferença para o consumidor final.